Outra coisa que muita gente estava questionando era por que o imposto do AliExpress vai ser 60%. Alguém de vocês já parou para pensar por que o imposto do AliExpress, por que o imposto da Shopee é até 60%? Eu vou mostrar para vocês o porquê, extremamente rápido isso, porque eu parei para pensar sobre isso e eu mesmo cheguei nessa conclusão. Por que o imposto no AliExpress ou nos sites precisa ser 60%? Por que não é menos? Por que não é 50%? Por que o imposto não é 50%? Por que o imposto não é 40%? Por que o imposto não é 30%? Por que o imposto precisa ser 60%? O imposto precisa ser 60% porque no Brasil, em média, é pago 32% de imposto em tudo. Então se eles colocassem um imposto abaixo de 32%, que é uma média dentro do Brasil, tem segmentos que pagam mais, tem segmentos que pagam menos. Mas se eles colocassem um imposto de menos de 32%, se eles botassem 30%, se eles botassem 28%, se eles botassem qualquer questão de imposto dentro do Brasil hoje de menos de 32%, ainda ia deixar o mercado lá fora competitivo. Então eles precisam colocar 60% acima do normal, entre aspas, para tentar proteger a indústria nacional que paga, em média, 32% de imposto. Os meus computadores são de 28% a 32% que eu pago, tá? De imposto que você paga, né? E eu não pago nada, né? Que você paga, né? Não existe, empresário não paga imposto, empresário repassa, né? Então, tipo, eles colocam até 60%, né? Botam 60% para garantir que isso acabe não atrapalhando os amigos deles que importam blusinhas a R$14,90 e vendem a R$79,90 no site deles para que esse mercado continue acontecendo, né? E as propininhas e os dinheiros para a galera pagar ali para senador, para político, né? Para essas empresas grandes pagarem benefícios ali para os políticos, né? Indiretamente, no caso, em questão de propinas, né? Eles precisam proteger a indústria nacional com 60% de imposto lá fora, porque aqui o pessoal já paga 32% em média, né? Então, é muito complicado essa questão de que por que que é 60%, por que que não é 30%, por que que não é 57%, por que que não é... Entendeu? Então, a gente tem agora o nosso Digital Text que vai vir e vocês vão sentir a bota do Estado cada vez mais pisando nas costas de vocês, no pescoço de vocês. Isso, na verdade, é bom, tá? Isso, na verdade, é muito bom, porque muitas dessas pessoas vão acordar, vão querer lutar contra o Estado, vão começar a pesquisar sobre isso na internet, vão descobrir o libertarianismo e vão saber que existem, sim, pessoas que querem lutar contra isso, né? De diversas formas, aí seja usando criptomoedas, seja tentando fugir do Estado a qualquer tipo de custo. Obviamente, a gente sempre prega aqui no canal de lutar contra o Estado sem armas, nem violência, nem nada do tipo, né? Mas lutar contra o Estado dentro das quatro linhas da Constituição que eles adoram falar, né? Usando o Elisão Fiscal, que não é ilegal, né? E fazendo coisas desse tipo, a gente consegue matar o Estado aos pouquinhos por inanição, né? Tirar um pouco dessa bota que é tão pesada em cima do lombo do trabalhador. E a gente vai continuar fazendo isso até o último dia da minha vida, até o último suspiro que eu puder dar no meu corpo. Eu, com certeza, vou estar aqui indicando diversas formas e indicando coisas, mostrando coisas pra vocês de como o Estado é o nosso principal inimigo, tá?